Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do TK, Rap dos Hashiras, Pilar da Respiração, Demon Slayer, TK Raps, Produção MK e Cid, velho. Creio que seja o Cid nem o Scassio. Mas então, velho, simbora que eu tenho certeza que tá muito brabo e play. Cara, tipo assim, ó. Já teve raps muito pedidos aqui, velho. E esse entrou na lista dos mais pedidos, velho. Então alguma coisa diferente tem, velho. Cara, Felícia... Nossa! 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 Olex! Nossa! 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 Nossa Ai, mano, esses caras são foda, véi Hashira do Lavi Música Nossa, que flow Música 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 Foda, mano Música 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 Meu Deus, Taqueiro Música 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 Nós Ai, mano Música 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 Mano, esse é brabo, tá? Nossa, desculpa E passado em penal Não é que exclomerar a família, eu disse Difícil até onde eu sou férião Nós trouxas em casa, foi voto ao Mataram o três, o quatro e o seis Vem a número um, vou fazer igual Essa é a sua marca do caçador Essa é o que fez aqui no meu ar Quanta forma Tinha no casa Sentirá Essa é a sua boca, droga Nem deve ser a festa de bem A esfora quebrou, fomos no soco Voltando até a morte Mostra a forma, um vidabal Meu nome é Saleme Tinha no casa Eu até, cara Sério, mano Que vontade de xingar você, mano Meu, cara, um dos melhores rap geeks que eu já ouvi, véi Nossa Eu te vou sentar, machado te cortar E te no catar Em 300 anos, alguém como eu Você não pode encontrar Em 600 anos e de desespero Mesmo em mil anos, eu quero para cá Todos esses dones já vêm nos temer Cair da noite, vamos caçar você Ativando a marca pra cumprir a missão Eu sou o pilar dessa respiração Lâmina de chile Na minha mão eu posso Lua superior Sua cabeça hoje eu corto Todos esses dones vão perder suas vidas Na respiração Os rachiras Mano Ó, falar pra vocês, mano Do fundo do meu coração, ó, velho Eu acho que Top 3 melhores rap geeks que eu já escutei, mano Essa música aqui, velho Todo mundo amassou Não teve um que foi mais ou menos, velho Todo mundo Amassou completamente, velho Como que pode, mano Sério mesmo, cara Quando o Taqueiro entrou, mano Naquele flow com aquela voz de fundo dele, mano Cara, me arrepiou inteiro, cara Sério, meus parabéns aí pra todo mundo, velho Taqueiro, TK Flash Beats, Henrique Mendonça, velho Todo mundo, velho Sério Palmas pra vocês, mano Cacete Que música cabulosa, velho Muito bom, mano Nossa, ô, sério Sem palavras, velho TK Ah, meus parabéns por esse projeto foda, mano Tenho certeza, mano Que essa música vai ser um dos hits do cenário geek, velho Isso foi, ó Disparado, mano Uma das melhores músicas que eu já escutei No cenário geek, velho De verdade, mano Que projeto insano, velho Meu Deus do céu, cara E é incrível, mano Como cada Hashira tem uma história da hora por trás, tá ligado Sério Esse anime é muito bom, velho Sério Tipo assim E já tem muita música, velho Sobre vários personagens Músicas de Hashira Só que eu nunca me canso, velho Porque Sempre que sai música nova sobre É um bagulho completamente perfeito, tá ligado Então, mano Por mim, velho Continuem fazendo aí Sobre Demon Slayer Porque, sério, mano É sempre uma pedrada, velho Meus parabéns, mano Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me seguem no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou